E aí clã chadão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Ori and the Blind Forest Metroidvania extraordinária para Xbox e PC Futuramente para a Nintendo Switch Talvez, talvez para a Nintendo Switch Vamos continuar a nossa gameplay Muito bem, no último episódio a gente concluiu o templo do vento E chegamos aí, acionamos o vento Agora a gente consegue alcançar áreas mais altas Por causa da rajada de vento E hoje a gente vai para o pico do infortunio, algo assim O nome não é à toa, viu É uma área bastante complicada E a gente esqueceu os comandos para variar Pronto, lembrei Vamos usar a peninha para subindo Passagem do infortunio Muito bem O que a gente tem que fazer aqui é Usar esse cantinho aqui para fazer o nosso primeiro save A gente tem que explorar E achar os fragmentos de máscara Como todas as áreas Só que aqui é realmente um infortunio É tudo bloqueado E a gente tem que ir abrindo aí Aos pouquinhos A gente abriu uma parte Salvar Ah, é verdade Aqui é bem a entrada A gente não tem O necessário Não tem problema Não tem problema A gente está com dois fragmentos aí Que a gente não vai usar por enquanto Vamos descer aqui Tem que ficar de olho E com cautela E com cautela Sempre salvando quando pega algum fragmento Aqui é uma parte meio complicada Por causa dos jatos de areia Feito, eu ganho até um ativo Bem A gente tem as cinco energias Que são suficientes Para abrir esta porta Usar as As corujas aí Para Para subir E as pedras também Tomamos Contando desacerto nesse sapinho Se a gente consegue subir Não temos o fragmento Não, não tem problema Vamos achar o fragmento Logo aqui Na passagem Nossa Tomamos, hein A gente morreu ali Mas A gente já se recuperou Pegamos o fragmento De pedra Já vamos usar aqui Mostrando todo O espaço Que a gente tem que Navegar Muito bem É uma área grande Como vocês podem ver Vai ser uma sofrência Mesmo Agora tem outro fragmento A gente tem três fragmentos Precisa de quatro Um é por aqui É ali É ali É só subir Pegou o último fragmento Vamos lá Agora a porta Agora a porta que a gente A gente abriu Tomamos Não tem problema Tem que abrir Essa passagem O bagulho vai ficando Violento Uma música bonita Nessa área Vamos ver o que tem Para ser feito Para ser feito Gente Viu Ah, ali é só O chão Pode ser quebrado Talvez não Deveríamos ter quebrado ali Mas tudo bem Vamos subir Nossa, que fino, hein Salvar Qualquer Qualquer Progresso A gente salva A gente não perde Muito bem Tá Para cá Não vai ter como ir Vamos empurrar a pedra Parece até uma bola de feno 4 fragmentos Excelente Olha só O que temos aqui Mais um Uma selo de energia As coisas vão ficando Bem escondidinhas Aqui Vamos empurrando Antes da gente quebrar Aqui Vamos salvar Vamos usando aqui A pedrinha Para evitar os Raizos A gente não vai usar Vamos deixar ela ir Uh, quase Agora a gente vem aqui E aí Em vez dessa pedra Para cima Muito cuidado Putz, que burrice Muito bem Conseguimos agora Colocar a pedra Onde ela deveria ficar Ela está Tem uma passagem Fechando o nosso caminho A gente vai usar uma estaca Aqui para Vedar o caminho E aqui A gente vai Jogar a pedrinha Aqui Neste Outro Buraco Um puzzle simples Ainda bem Talvez seja o momento De salvar Com toda certeza É o momento De salvar O que é agora? É terrível Dá uma olhada nisso É tudo É espito E a gente tem que Coletar todos os fragmentos Você não morre instantaneamente De encostar nos Mas toma um dano bom Não sei nem se é bom Salvar Com tão pouco HP Mas vamos salvar Que a gente é assim mesmo Muito bem Depois de 500 tentativas A gente conseguiu chegar aqui Nossa A gente tentou Muitas vezes Muitas vezes Vamos salvar Porque abriu O sapão Vem e arrebenta Com a gente É uma área Bastante complicada É uma área Das mais difíceis Do jogo Desparada E agora A gente vai pegar Uma habilidade Incrível Esse espírito É outro sacrifício Para Nibel Nir voou pelo ar E pairou no céu Seu mundo Não tinha limites Antes da floresta Ficar cega Agora a vida Fica boa Ou não Se aprendeu Pulo de carga Vocês vão ver Que interessante Pulo de carga Pulo de carga Funciona bem Quebra tudo Pulo de carga Agora não sei Qual é que é Primeira vez Que eu tentei Fazer essa área Confesso Que eu passei Muito Muito tempo Tentando Viu Deu muito trabalho E agora Foi até que tranquilo A música Vai ficando Mais inspiradora Sempre salvando E olha Olha o que temos aqui Uma coisa linda Que é um save Um save original Vocês acham De a gente Colocar aqui Os pontos Vamos colocar os pontos Para aumentar a força Pronto Decidido E agora Para mudar o ângulo A gente desceu Meio que na Na loucura Não podia ter feito isso Mas deu tudo certo Isso é o que importa E vamos subindo mais E mais Um pulcão ao fundo E aqui Não é à toa Que curou Está habitando Este lugar A pedra do sol Continua radiando A luz Que ela teme Então é uma das pedras Que está funcionando Mais ou menos A gente deu uma forcinha Você encontrou a runa A pedra do sol Use essa runa É lendária Para entrar no monte Uru É Um pouquinho mais sorinha Olha só que legal Voltou à vida Que bom Essa jornada Inspirou até mesmo Os duvidosos Que bonitinho Gumo encontrou um lugar Em que se encaixava Muito bem Com a pedra do sol Podemos passar pelos portões Do monte Rorú Mas você sente o tremor E os ruídos da terra O monte Rorú Está prestes A expelir suas chamas Não podemos Não temos tempo a perder Não temos mesmo Está aí onde a gente tem que ir E Bom, acho que a gente já chegou aqui Alguma vez Não chegamos não Bom, o vídeo hoje não foi muito longo Então Vamos lá Até o monte Rorú Conseguimos chegar depois de algum sofrimento Agora acho que a gente consegue teleportar Eu acho Isso Mais próximo daqui Mais próximo daqui É aqui Nas árvores Beleza A gente está na No lugar certinho Eu só tenho que ir com algum cuidado Olha só Tem agora O vento E nosso auxílio Célula de habilidade Só lá Porque não custa nada A gente está muito bem De Save A gente tem que subir ali Agora tem o vento Célula de habilidade Célula de habilidade A gente alcançou aí Onde queríamos ir Nem de tudo ruim Nem de tudo Não muito bom Ou não muito ruim Vem bicho Vem bicho Vem bicho Opa Foi iludido A gente abre uma das portas A gente vai ficar bem na boca Do templo Nossa, nossa Por essa eu não esperava Nossa Nossa, nossa, nossa Nossa Vamos salvar Porque eu não quero fazer de novo Vem bichinho Vamos evoluir alguma coisa aqui Itens oferecem 50% mais de energia Permite que a chama espiritual Seja acionada mais rapidamente Vamos colocar a chama espiritual mesmo Ah, olha só Vamos salvar aqui no save original Se a gente abre a passagem necessária Para chegar no templo É um bom caminho Chegar na boca do templo É meio tenso, hein A escuridão Trouxe para este lugar esquecido É muito magma Nos portões de Monte Oru Foi tomada uma decisão difícil É A fonte de calor de Nibel Com tudo que sua glória queimou Vamos tomar cuidado Vários que entraram neste lugar Nunca mais voltaram Monte Oru O elemento do calor está próximo Mas a montanha eu nunca vi assim Nós viemos até aqui Tanto foi perdido no caminho Você não pode desistir agora Precisamos lutar Precisamos No próximo episódio de Ori In the Blind Forest A gente conclui por aqui O próximo episódio é o último Com o final E vai ser longo Hoje eu não sei se ficou longo Tomara que não Fica assim então pessoal Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente faz muitos Metroidvanias aí Está fazendo Ori In the Blind Forest E vamos fazer Ori The Will of Wisps Assim que for lançado Também Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo E embaixo De semana E embaixo E aí